Olá, estamos aqui para falar e apresentar a versão 0.4 do software do aplicativo desenvolvido em Max MST, chamado Fallout, chuva radioativa. Esse programa vai ser usado numa performance de uma das músicas da ópera que comemora os 10 anos da BSB-LORC, a Orquestra de Laptops de Brasília. E aqui eu vou rapidamente apresentar para quem vai usar o programa para tocar algumas dicas de como configurar e manipular os recursos do jogo. Bom, vamos lá. Primeiro passo que eu não estou fazendo aqui com vocês porque eu estou usando o microfone do computador já dentro do Max e dentro desse aplicativo do Fallout. Então eu tive que começar com ele ligado para falar com vocês. Mas aqui a dica é a seguinte. Quando você abrir o programa, o primeiro passo é abrir o menu opções audio status e configurar na entrada o microfone e aí a saída que vocês forem usar, o multi-output ou algum... enfim, para onde for direcionada essa saída. Eu estou usando aqui o output da placa original do notebook. Ah, uma coisa que é importante, inclusive, para o uso desse áudio vocoding que eu vou mostrar, a primeira coisa que eu vou mostrar é isso, que é uma novidade do programa, é que o tamanho do vetor de IO e o tamanho do vetor de sinal, eles têm que ser configurados de uma forma... Eu não vou dizer qual que é, porque cada computador vai ter a sua configuração ótima, mas é bom vocês darem uma testadinha e depois eu vou mostrar onde você vai verificar se a sua configuração está boa o bastante para um bom efeito de voz. porque a ideia é que o áudio seja usado para simular a voz de alienígena, porque esse jogo acontece no planeta Sdrubis e cada jogador, cada músico vai simular um alienígena. bom, então é isso aqui, já vou fechar e aqui no canto inferior esquerdo a gente tem todos os... aliás, deixa eu dar uma apresentada globalzona para a gente entender como é que é essa interface. Logo no topo aqui a gente tem uma opção importante para tomar logo de cara na configuração, que é escolher se o programa vai tocar mandando MIDI para alguma outra... para um sintetizador externo ou se o jogador vai usar os próprios VSTs instalados aqui nesse jogo, que estão aqui embaixo e aqui em cima você tem a opção OFF, clicando lá ele desliga tudo porque está desligado, tem a opção MIDI que vai mandar os áudios para fora daqui, opa, tem alguma coisa fazendo reverb aqui e por último nós temos o VST que é o que eu vou começar explicando para vocês, essa barra aqui debaixo. Então vamos ver as três grandes áreas aqui, a gente tem a área mísseis no canto superior esquerdo, temos a produção da chuva radioativa, que é essa área central aqui, e no rodapé a gente tem os VSTs, que é onde a gente carrega os sintetizadores e módulos de efeito, que cada um vai configurar conforme o seu gosto estético, sua preferência. Ok, então essas são as três grandes áreas. Aqui em cima no canto superior direito a gente tem uma área que permite você tocar sons de paisagem sonora, basicamente a gente tem sons de sirene e sons de fogo, que podem ser alterados aqui, você pode mudar algo. Qual é o conjunto, é um grupo de três sons de sirene que tocam aleatoriamente quando começa a chuva ou de fogo, e pode alternar inclusive no meio da performance, essa é uma das alternativas. Então estamos aqui e aqui temos algumas automações, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a ideia não é usá-lo no automático, mas usá-lo como integrante da performance coletiva do jogo, que vai ser essa música. Bom, vamos lá, canto superior esquerdo, começando... Ah não, aliás vamos começar aqui por baixo, porque a primeira coisa a fazer é configurar o áudio, eu mostrei lá no início como você configura os seus drivers de áudio. Aqui a gente tem nessa barra aqui um master de volume, que você pode ajustar conforme a sua necessidade. E aqui temos um batalhão de cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez possibilidades de carregamento dos sintetizadores e módulos de efeito. Os últimos cinco são da chuva, a gente vai ver que tem cinco gotejadores aqui em cima. Então tem dois jeitos de usar, de configurar esses gotejadores. Se você tem muita possibilidade, muita capacidade de processamento, se o seu processador, a gente olha por aqui... Se o seu processador não estiver batendo muito alto, com tudo ligado e configurado, e você pode optar por colocar cinco sintetizadores ou o mesmo sintetizador nos cinco módulos gotejadores e em cada um deles escolher um timbre diferente para as gotas da sua chuva radioativa. Indo da direita para a esquerda, que é como o Max funciona, a gente tem aqui os cinco gotejadores e aqui temos o módulo de efeitos. Se você ligar aqui, esses cinco gotejadores vão mandar o sinal para dentro desse módulo de efeito e dele vai para a saída master de áudio. Vou desligar aqui. Bom, então vamos lá. Temos os cinco. Eu vou usar o modo mais econômico, se você não tem tanto processador. Você, em cima de cada um dos cinco blocos de DST da chuva, você pode configurar cada um para um gotejador diferente. Vou fazer a configuração de quem tem muita máquina. E aqui, cada uma dessas colunas que estão aqui no meio é um gotejador. Ele vai receber uma série de informações do tipo de chuva a partir do tipo de início que está explodindo. Então, se for hidrogênio, plutônio ou urânio, vai causar desdobramentos diferentes. São os decaimentos das partículas radioativas. E aqui tem a listinha, que você não precisa selecionar. Ela vai ser selecionada conforme o NUC, conforme a ogiva. Mas, voltando aqui as configurações, para quem não sabe como carregar um sintetizador no VST do Max, você vai clicar em Plug. Aliás, eu vou clicar em Open aqui para ver... Ah, está o Dex. Então, se você ainda não tem nenhum carregado, você vai clicar em Plug e procurar o sintetizador. Eu vou carregar de novo o Dex. É um sintetizador que simula o DX7. É um DX7 virtual. E ele é bem econômico em termos de processamento. Eu gosto muito desse sintetizador porque ele tem uns sons muito legais com custo computacional baixo. E aqui eu ligo o gotejador. Então, aqui já configurei isso para tocar as gotas do gotejador 1. Então, se eu ligar o 2 aqui, ele não toca. 1, 2, 3, 4, 5 gotejadores. Se eu ligar o 1, ele vai tocar. Esse som não está um som muito bom. Vou abrir ele aqui e escolher um som que seja um pouquinho mais... Tem um ataque mais rápido, um pouco mais percussivo. Deixa eu ver esse crono aqui. Para aproximar o timbre do conceito de gotejador. Essa coisa de... Então, tem um ataque rápido. Então, agora vamos ver como fica. Está pingando e gotejando. E aqui, ao invés de usar o 5, eu vou nesse menuzinho aqui. Eu posso selecionar All Drippers, todos os gotejadores. Agora os 5 vão tocar nesse lugar. Beleza. Do lado de cá... Ah, deixa eu botar o efeito aqui para ver como é. Eu pluguei aqui um reverber da Tau. Aliás, inclusive, é gratuito. Quem quiser baixar, é um dos melhores reverber que eu encontrei. Principalmente para trabalhar com ele live. Deixa eu desligar ele aqui. Ok. Então, seguindo aqui para a esquerda, a gente vê que tem mais 3 módulos desses. Um deles chama Blasts. São as explosões. O outro, mísseis. E esse é o FX dos mísseis. E eventualmente dos Blasts também, se eu clicar nesse botão aqui em cima. Aqui eu vou direcionar o som dos mísseis para esse VST. Ah, é ele que está fazendo esse reverber. Não vi que estava ligado. Enfim. Minha voz agora está mais clara, ainda que menos charmosa. Mísseis e explosões. Eles podem vir para cá. Ah, já sei porque. Eu botei um mecanismo de segurança e quando a gente liga qualquer um deles ele automaticamente abre o canal do reverber. Por isso, você deve ter clicado aqui. E aqui está plugado o Serum. Que é um sintetizador também que tem usado bastante. É muito poderoso. Embora ele também seja um alto consumidor de CPU. Difícil achar um que faz milagre. Assim como o Dexter. E eu selecionei um timbre aqui que vai simular a minha explosão. Ah, e uma dica aqui importante é o seguinte. Clicando duas vezes em cima do objeto VST Blasts, vocês vão ver que aqui no canto superior direito dessa telinha tem a possibilidade de, ao invés de você carregar um sintetizador inteiro para fazer o som de explosão, você usar o som de explosão que está automaticamente embutido nesse jogo. e carregar aqui um plugado, um módulo de efeito. Então, nesse caso, você clica nesse botão e ele vai mandar os áudios que serão processados pelo módulo de efeito que você carregar aqui. Como no momento eu estou usando um sintetizador, que é o Serum, eu vou deixar desligado, senão ele não toca. Então, essa é uma dica importante de configuração. Do lado eu tenho os mísseis. Deixa eu ver quem eu carreguei aqui. Ah, eu estou com o Dessert usando o timbre Rumble, que é esse aqui. Ah, ele está desligado. Deixa eu fechar aqui, tem que clicar aqui para ele tocar. Rumble 1, que é o som do míssel. Então, eu acho que esse som tem uma semelhança. Ele tem um ataque lento e ele tem um patamar que pode simular um som contínuo de alguma coisa que se desloca pelo espaço. Esse movimento. Inclusive nos agudos funciona também bastante bem. Especialmente se tratando de uma guerra nuclear alienígena. Não estamos falando da Terra. Nada a ver com o crânio. Isso é tudo coincidência. Bom, então aqui eu vou... Eu já carreguei um sintetizador e um míssel. E aqui eu tenho outra instância do tal reverb 4. Para também aplicar os efeitos nesses dois VSTs anteriores. Por último, mas bem importante. Aqui eu tenho carregado o... Ops. Deu um cortezinho no áudio. Eu tenho carregado o Jantaba, porque a gente tem usado na orquestra de laptops uma sala no Ninjam. Que a gente se conecta com o servidor. E então o plugin, que aqui podia ser outro plugin de efeito. Sei lá, um delay, qualquer coisa que eu quisesse. Mas eu carreguei o Jantaba, porque ele vai ser o nosso integrador. Todos os jogadores vão mandar a sua música para esse mesmo servidor. Então... Aqui no rodapé eu acho que é tudo isso. Tudo que... Ah, tem um monte de detalhes que eu não vou entrar. Por exemplo, tem um Global Rain Dripper aqui que eu posso regular o volume de todos os sintetizadores da chuva. Aqui no canto direito, logo acima da barra. Dos gotejadores. Dos sintetizadores dos gotejadores. Aqui em cima eu tenho também alguns recursos de bypassar todos os efeitos. Ou desabilitar todos os módulos de VST. Às vezes você quer fazer um silêncio rápido no meio da música. É um recurso interessante. E chegamos no Vocoder. Que está aqui ligado, porque eu estou usando. Então eu cliquei duas vezes aqui em cima do objeto de Vocoder. Esse troço ficou aberto aqui. Ah, aqui eu abri o menu e não fechei. Vamos fechar esse aqui. E abrir o Vocoder. Aqui vocês estão vendo que ele já está configurado, porque eu comecei com o microfone ligado. Então aqui no canto superior esquerdo do Vocoder eu ligo o módulo inteiro de transformação de voz. E aqui eu tenho um harmonizer e um vocoder que são aplicados ou em paralelo com a voz clean, do jeito que ela está entrando limpa. Ou eu posso harmonizar a voz com quatro tons diferentes. Eu estou usando um cálculo fractal para fazer as variações das oitadas dessas vozes, do pitch, da altura. E eu posso, depois de harmonizar, mandar essa voz harmonizada para dentro do Vocoder. Ou eu posso mandar a voz limpa para dentro do Vocoder. Tem as duas opções aqui. Aqui a gente seleciona se o Vocoder vai receber a voz limpa ou harmonizada. A harmonizada dá menos feedback, dá menos microfonia. Mas cada um tem que testar o seu e usando o fone de ouvido não tem muito problema de trabalhar o Vocoder com a voz limpa. Bem, como é que funciona esse módulo? Primeira coisa, tem que configurar aqui nesse pequeno módulo de entrada qual é o meu input. Então, eu estou selecionando o microfone que está no ADC input. Para quem não sabe, no Mac a gente tem um Audio MIDI Setup onde a gente pode configurar o seu microfone como input, default. Mas dentro do Max eu tenho que lembrar de que aqui no Audio Status eu tenho o built-in microfone ou o microfone que eu vou usar. Ou a interface de áudio que tem o microfone que eu vou usar como equipamento de entrada de input e voice. É por isso que vocês estão me ouvindo, porque ele está entrando aqui e eu estou aqui com o canal da voz limpa aberto. Vou fechar aqui. Está me ouvindo, ninguém está me ouvindo, agora está me ouvindo. Então, essa é a voz entrando limpa. Quando eu abro o harmonizer, ele começa a processar minha voz em tempo real e mandar quatro vozes paralelas, quer dizer, quatro novas vozes harmonizadas por esses intervalos que são calculados por esse fractal aqui, que vai fazendo a transformação, deixa eu abrir aqui, que aí agora você tem uma variação desses tons definidos fractalmente e ele vai compor um, digamos, um coral, digamos assim, a quatro vozes. Então, eu toco, eu canto uma nota e ele faz as alterações aqui, ele vai variando a tonalidade de cada uma das quatro vozes, seguindo essa sequência fractal, usando esses três parâmetros que estão aqui em cima. O primeiro, e é importante isso porque cada jogador vai configurar a sua voz alienígena. Eu to deixando aqui a voz clean, mas cada jogador vai poder fazer, caracterizar o seu personagem alienígena mudando esses parâmetros todos aqui do Valkoud. E o primeiro deles é esse, aqui eu já tenho, deixa eu ligar, pra ele aceitar as variações. E aqui eu tenho cinco configurações prontas de variação, que é de quanto em quanto tempo ele troca cada uma das vozes, qual é o espectro, a tessitura que a voz vai variar, então aqui eu to com 12 semitons, então ele vai trabalhar entre 6 tons pra cima e 6 tons pra baixo da minha voz original. e eu posso aumentar isso de 4 a 64 semitons. Então eu vou aumentar aqui e vocês vão ver que aí os extremos estão mais presentes, tanto no agudo quanto no grave. e esse último número aqui não é um delay sobre a voz, mas é o tempo de intervalo de atraso entre a variação de cada uma dessas quatro vozes. conforme elas vão mudando, vocês podem perceber que aqui tá, deixa eu botar mais lentos. Aqui vocês veem que esses números, deixa eu dar um zoom aqui, pra facilitar a visualização. Então esses números aqui estão mudando de 273 em 273 milissegundos. Pode ser bem mais rápido, posso colocar cerca de 40 milissegundos, aí ele deveria mudar mais rápido. 40 milissegundos, chegou aos 40 milissegundos aqui, tá 52 milissegundos. 52 milissegundos, ah, aqui tá 52 milissegundos, 40 milissegundos. 43 milissegundos, 43 milissegundos, 43 milissegundos. Ah, ele já carregou aqui, tá certo. Ah, ele tá bem rapidinho mesmo. É porque o ralph, o quão rápido ele vai, esse aqui é de uma voz pra outra. Então quanto mais baixar aqui, elas mudam as 4 ao mesmo tempo. Mas se eu quiser que elas mudem muito rápido, eu posso baixar a velocidade aqui. Na verdade, aqui é mais fácil, eu não preciso nem abrir, assim, falar que tá o voice. Aqui mesmo eu diminuo. Então agora a cada 100 milissegundos, ou seja, 10 vezes por... 10 vezes por segundo ele tá trocando a altura da voz. Vou falar aqui um pouco mais perto. Deixa eu desligar a minha voz aqui. E aqui vamos colocar algumas configurações que já estão pré, digamos, pré-salvos aqui. E aí sobre os tempos, vamos desligar por lá dentro. Tô lá dentro de todas as escrituras. E aí nos vamos ver aqui. E aí... L Safão. E aí? E aí? E aí? E aí? Gostando? E aí? E aí? E aí? E aí você pode agrichar, sair do 2, sair do 3. Falei o dois e o churante o três. Falei o levantando com o meu que você vai, o churante e os fogos. Bom, eu já digo que eu ia voltando aqui ao botão do celular, então eu tenho mais para vocês para prestar-vos, e você pode mudar esses quadros e salvá-los, segurando o shift e clicando em cima da mão. Ah, isso aqui é do computador. Não, não, não vou rodar no celular. Só de 45, já que vem de 48, 8, 9. Agora, eu aperto o shift e clico em cima da mão do botãozinho do que eu quero e que cabem aqui, deixe os vários. Olha lá, 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 tem que ir ver com o celular, que eu quero fazer então... Ah, não? Bom, vamos, vamos. Poder почему é que o celular vai se escorrer, não vai pra eles. é a questão, mano, quando você não vai se ligar, porque quando vai se ligar, não vai. Bom, vamos, 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 vamos. Vamos assim. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ligar de volta aqui, vocês conseguiram entender o que eu falei até agora? Basicamente eu estava explicando como salvar o preset seu no Harmonizer, lembrando que a cada sessão do Nex você tem que reconfigurar os seus pessoais, a menos que você possa salvar o arquivo, ou seja, você tem o Nex aberto para salvar. Ok, então esse é o Harmonizer, ele está aqui a voz clean, com a voz, aqui, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora para o vocoder mesmo, ele é o vocoder junto com o Harmonizer, então clicando aqui eu ligo os módulos, o processamento de vocoder e aqui eu abro o canal de áudio para ele processar, deixa eu botar aqui o nome, aqui a mesma coisa eu tenho dez, aliás, tem seis saldos e quatro espaços básicos de combinações de diferentes vocodings, o vocoder ele é estéreo, então a entrada de áudio é módulo, mas ele permite você configurar diferentes combinações de vocodings, aí clicando duas vezes no vocodings você pode aqui mexer nos parâmetros, ele está recebendo um sinal mídia, aliás, mídia não, aqui eu estou mandando, o mídia é aqui, para ligar o mídia, se eu tiver tocando o teclado certo, alguma coisa assim, eu ligo aqui e ele vai receber informação entre ele e o p-mídia, aqui eu seleciono quem é, clicando duas vezes também, qual é o driver, sei lá, vou dizer que tudo que vier para o bus 2, eu quero mandar para cá e a nota que ele receber aqui, ele vai converter em frequência, de mídia em frequência e vai mandar, vai calcular a frequência em pulso e vai mandar o pulso para cá, que ela faz esse vocodings dinâmico que vocês estão ouvindo, não sei se vocês estão entendendo, eu espero que sim, porque eu deixei o clean aqui aberto, mas deixa eu desligar aqui, agora vocês estão ouvindo só o vocodings, o efeito do vocodings e algumas combinações diferentes, aqui é outra, aqui é outra, aqui é ainda outra, mais uma, então temos 6, vou voltar para número 1 e vou ligar agora o vocodings, o harmonizer está ligado com os fractais e agora vou abrir o canal do harmonizer, então aqui você tem agora a combinação do canal clean, do canal do harmonizer, com fracas harmonizer e o canal com o vocoder, então este é, opa está pegando, o tio está gravando aqui, o tio está gravando um tutorialzinho, ai está aparecendo ali, ai esse é o tio, não está ouvindo não, estou só gravando, a mamãe, a mamãe escolheu meu look, vai sair depois, beleza, depois a gente conversa, você me conta, quero saber tudo, bom, então acho que eu expliquei bem aqui o modo de vocodings, vou desligar os efeitos, vocês viram aqui né, abrindo cada um dos vocodings, tem os dois canais, eu consigo mudar as configurações no detalhe, onde tem a detecção do ruído, a largura e a periodicidade do, da loma que você tem, que você vai usar, aliás é o filtro também, e o filtro, vai dar o cotovelo de passagem entre vogais e consonantes, então isso é bem legal de vocês testarem, calibrar os diferentes, e acho que é isso, vou desligar, chega de voz de alienígena, e agora voltamos então, vamos desligar essas coisas aqui, então agora, que você configurou o vocoder, ai você está pronto para jogar o jogo, o jogo começa com um diálogo entre nações alienígenas, e essas nações nesse diálogo vão definir aliados, vão trocar informações, vão trocar impropérios eventualmente, até porque os alienígenas de Sdrúves são muito parecidos com os terráqueos, ele está cheio de imbecis no poder, lá em Sdrúves, Sdrúves, claro que Sdrúves não tem o Bolsonaro, não tem o Donald Trump, não tem o Putin, mas, como vocês vão ver aqui na lista, vamos correr aqui agora para dar um zoom aqui nos mísseis, para a gente ver como é que funciona a parte do ataque, o jogador começa selecionando qual é o seu país, então ele tem genéricos aqui, capitalista e comunista, mas para jogar o jogo você tem que escolher um desses 12, uma dessas 12 nações de Sdrúves, então temos por exemplo, Anria, temos Laguan, temos Zilbra, temos Nachai, temos Abilonk, e cada um deles, vocês estão vendo aqui do lado, Irã, Angola, Brasil, China, Colônia, Cuba, Ayoves, Estados Unidos, Índia, Paquistão, Rússia, Gales ou Inglaterra, que um dos jogadores tem ascendência no país de Gales e ele gosta de jogar com Gales, se bem que a gente vai sortear os países, já fica avisado que a gente não vai escolher os países, na hora de entrar no jogo a gente vai fazer um sorteio, e aí os jogadores músicos vão saber qual é o país da onde eles vão jogar, vou escolher aqui, vou escolher Rússia, Kisru, logo embaixo em vermelho aqui você tem um outro menu com os países que você pode atacar, então é a mesma lista de países, naturalmente se você escolher o Rússia, você não vai poder atacar a Rússia, aliás até pode, porque aqui onde tem a distância da Rússia para a Rússia, aqui está dando um quilômetro, é porque eu não quis botar zero para não fazer conta com zero, então quando você escolhe o mesmo país está zero, mas você pode escolher um outro país de Sdrúves, por exemplo, o Tankispa, então digamos que o Rusk vai atacar Tankispa, que é o Paquistão, e escolhido o país que eu vou atacar, eu tenho que definir qual é o tipo de ogiva que eu vou usar, a gente tem ogivas de hidrogênio, de plutônio 239, de urânio 235, isso faz diferença, opa, nem sei o que aconteceu, isso faz diferença no tipo da chuva que vai ser gerada a partir das explosões, então eu escolhi o tipo do míssil, plutônio, aqui em zoom quais são os tipos de chuva, que podem ser selecionados, e o jogo, aqui eu tenho uma cadeia de Markov, estou usando inteligência artificial para calcular esses decaimentos, inclusive com a ajuda do Philip Jones, que programou em JavaScript o módulo que faz o cálculo desses decaimentos, usando, foi uma pesquisa muito interessante do Phil, e ele me passou um código que calcula o tipo de decaimento usando as matrizes de Feynman, de espalhamento, ou não, as matrizes do espalhamento de Heisenberg, falei Feynman, né? Heisenberg, inclusive aqui tem os, ah não, é de Feynman mesmo, está aqui o código, deixa eu mostrar um pedacinho para vocês, com o Feynman decay, ah, esses aqui são os decays já calculados, onde está o código, meu Deus, que está aqui, está aqui, está aqui, exatamente, então aqui, aqui está a parte que faz o cálculo dos decaimentos, e onde está o código, e onde está o código, cálculo dos pósitrons, cálculo dos eletrons, aqui está o código, gente, eu fiz esse programa em 2020, então, por isso que eu não estou achando muita coisa, faz tempo que eu não abro ele, aqui está o código que o Phil desenvolveu, não é muito longo, inclusive, a gente faz o cálculo dessas partículas, em termos de tipos e energias, elétrons, e temos cinco deles, cada um para calcular um gotejador diferente, ou seja, você vai inclusive combinar cinco tipos de decaimentos diferentes. Bem, voltando aqui ao módulo de mísseis, aqui eu também não vou falar de tudo, porque é muita coisa, mas o básico é isso, você seleciona quem você é, você seleciona quem você vai atacar, seleciona o tipo de ogiva, e esse botão verde aqui, ele dispara o míssel. Vocês viram que como eu selecionei a Rússia, eu tenho cinco mil e novecentos e setenta e seis mísseis para atirar, mandei outro míssel aqui, ele vai diminuindo aqui o equipador de mísseis, e aí pela distância, ele converte essa distância em tempo para calcular a hora da explosão, o tempo da explosão. O que mais que é importante aqui falar dos mísseis? Ah sim, tem uma área aqui que eu acho que não vai ser, talvez algum jogador queira usar, mas você pode colocar um intervalo de tempo aqui em segundos, sei lá, a cada dez segundos, eu quero fazer o lançamento automático, o autoframe dos mísseis, e aí eu clico aqui e ele vai em uma precisação. E o fogo queimou. Quando eu deixo ele colocou no soundcape, aí ele volta ao chispos, em quatorze minutos, e ele começou a pegar fogo. Quando eu explico, eu tenho que desligar o reloj, tadi eu desligar o soundcape, porque enquanto ele tiver o 0.25 de papel ele vai automaticamente ligar o som, faz a produção que vai trazer uma certa imprevisibilidade para muitos Enfim, espero que você tenha no mínimo de um minuto, a gente vai chegar aqui e aí na hora da 10.25 ele está lançando um míssel, vou desligar para continuar falando mas acho que falta muito pouco, então aqui a parte dos mísseis, acho que está bem coberta vocês podem ficar clicando em vandalizadores para ver o que eles fazem na verdade eles mudam as distâncias de lançamento dos mísseis e o tempo de intervalo entre o outro randomicamente, que é para surpreender o inimigo para ele perceber o padrão de ataque nós temos os escuros aqui, que por enquanto estão automáticos mas é bem provável que ele vá mexer nisso aqui para botar uma caixinha de números e que o mestre do jogo vai informar o jogador quanto é que ele tem de fator de atenuação de escuro, de atenuação dos ataques recebidos e eu acho que é isso basicamente aqui nessa parte e finalmente a chuva, como funciona a chuva? deixa eu desligar aqui vocês viram a dica, né? clica duas vezes no soundscape, clica nesse zero aqui e ele fecha todos os... não é bom fazer isso durante a performance porque dá um corte seco no sample, né? isso é bem feio, então tem que ser desligado aqui quando ele chegar no final ele para de tocar mas para acelerar eu já mostrei para vocês como é que fecha ele na pancada pois bem, temos então a chuva que está ligada agora vem a parte central, né? que é da chuva, que é uma parte em que o jogador vai ter muito tempo para mexer e configurar os detalhes da chuva que ele quer gerar, né? como eu disse, ela começa automático em um certo momento de ataque, mas enquanto você estiver jogando você pode trabalhar os gotejadores um de cada vez, né? deixa eu botar aqui na oitava normal e eu vou falar um pouco então dessa chuva deixa eu abaixar o volume da chuva para ela não irritar muito vou deixar ela no fundo pronto tá aí então, deixa eu mudar o timbre para um... deixa eu ver se eu mudo para um timbre mais sequinho é, esse é mais magrinho, não é mais sequinho então... então vou deixar esse aqui esse aqui suja menos, incomoda menos pois bem vamos lá, o que que eu tenho aqui? ah, se eu for usar a saída mídia ao invés do VST aqui eu tenho um jeito de configurar todos os meus gotejadores para o mesmo... esse roxinho aqui é o driver, né? é o bus de áudio que você vai usar para mandar o seu sinal de mídia... de áudio não... de mídia para mandar o seu mídia para um sintetizador externo, né? como nós não estamos usando aqui, estamos usando os próprios VSTs, né? então a gente não precisa mexer nisso mas essa é uma das... é a primeira coisa para você configurar para onde vão esses drivers isso vale também para os mísseis e para as explosões, né? você pode ter um sintetizador para o mísseis, um sintetizador para a explosão e um diferente para cada um desses gotejadores pois bem, vamos lá vou seguir essa barra de cima aqui porque ela tem todos os configuradores globais e aí eu vou dentro do gotejador e mostro onde é que tem impacto, né? bom, tem um Global Panic que quando a gente trabalha com mídia às vezes uma nota fica presa, né? a gente chama de Stuck Note e apertando a barra de espaço você, né? zera o... zera o... eventualmente qualquer nota presa, né? ele dá um flush que é esse objeto aqui, né? que manda para o mid, né? para o sintetizador bom, o que mais que eu tenho aqui? tem o Global Dynamics que é a... ele controla as velocidades do mid, né? globalmente então eu posso ligar os Global Dynamics aí vocês estão vendo que em cada um dos gotejadores liguei todos ao mesmo tempo aqui é para ligar e desligar todos eles vão variando qual é o velocity do mid ou seja, define intensidades variáveis no gotejamento vocês podem ver que aqui ele está baixando o gotejador deixa eu desligar o Global Dynamics desligar só o desse aqui aí vocês estão vendo que ele está variando aqui deixa eu abrir e mostrar como é que ele faz essa conta aqui então ele é um contador e um objeto metrônomo que vai fazendo o valor da chuva variar a intensidade da gota, né? e isso dá uma certa dinamicidade para a chuva porque a gente sabe que nem sempre as gotas caem com a mesma intensidade então essa é uma das coisas que você pode mexer e agora ele está no randômico radical lindo pois bem, aqui vocês estão vendo que ele está tocando sempre a mesma nota nesse Ré sustenido 8 que é hiper agudo então eu programei ele para começar no agudo e conforme eu abrir esse objeto de crescimento aqui esse Growth ele vai permitir a entrada a ampliação da tecidura que a chuva vai ter então a chuva começa no agudinho e quando eu abro esse Growth ele vai começar a permitir variações de tom tá vendo? agora ele já está tocando outra nota e eu tenho um Global Growth aqui em cima que é esse laranja aqui que permite eu botar todos no máximo resetar e ligar todos simultaneamente aqui eu liguei todos aqui também eu posso ligar nesse botão azul e ligar todos agora tem todos os gotejadores tocando ao mesmo tempo todos com o Growth aberto então em breve as notas vão começar a variar na chuva vocês estão vendo e uma coisa que a gente pode mudar é vocês estão vendo que tem um Global Duration aqui em milissegundos então aqui esse 30 é porque eu botei para a nota ser relativamente curta aqui esse sintetizador ele não ele tem uma radeira no deixa eu botar um outro que não seja tão deixa eu ver esse é ponto mas provavelmente não vai fazer diferença no curto e no longo esse também não deixa eu ver deixa eu ver como ele está aqui com a duração ah que as durações estão longas deixa eu baixar a duração aqui para 30 e aí ele está no automático deixa eu desligar o Global Group desligar aqui e a dinâmica está mudando eu acho que quando eu ligo o Growth eu acho que quando eu ligo o Growth deixa eu verificar deixa eu verificar aqui ele aumenta a complexidade deixa eu resetar a complexidade e mostrar exemplo só num dos gotejadores é tem que ver por que isso não está funcionando mas enfim continuando e por último então tem as durações globais e eu tenho as oitavas então eu posso aqui ir diminuindo as oitavas inclusive tem sintetizador que não toca nessa oitava muito aguda vocês viram que um dos que eu selecionei lá não fez som nenhum mas aqui eu consigo baixar as oitavas de todos e também posso configurar aqui nesses menus marrons a oitava individual de cada um desses players se eu clicar em oitava ele mantém a oitava zero digamos assim que é a oitava mais aguda e vai até menos três então eu posso configurar cada um dos gotejadores para tocar não só num sintetizador diferente mas numa oitava diferente é interessante que cada jogador faça experimentos combinando os sintetizadores e mudando as oitavas para ver o que caracteriza melhor o timbre da sua chuva radioativa cada um de nós que estiver jogando vai ter uma chuva radioativa com timbres diferentes e basicamente é isso aqui tem alguns presets também de chuva vocês podem variar é a mesma lógica daqueles presets que eu mostrei no vocoder e aqui também eu tenho um preset dos mísseis que permite configurar qual é o país qual é a ogiva quem vai ser atacado e salvar aqui nesses presets dos mísseis eu acho que basicamente é isso se alguém tiver dúvida pode me botar aí nos comentários eu vou botar esse vídeo no youtube e acho que é isso valeu brigadão pela atenção desculpa a duração do negócio mas é muita complexidade vocês viram que eu não cobri nem 10% do que tem aqui autoway inclusive eu sugiro que vocês saiam abrindo tudo clicando tudo alterando tudo porque é um jeito também divertido de descobrir novos efeitos novas combinações tá bom basicamente é isso boa noite valeu